galera começa com chave de ouro o primeiro do dia já chega dando uma voadora no like e se inscreve no canal ai galera demorou mais ver liga mesmo oi 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 Aqui ó, pretinho ó Esse? Pois dois, meu amor Olha a galerinha Olha a galerinha Olha o tamanho do bitela Não merece um live, hein galera Chega de uma voadeira no live, tá vendo? E mais é por aí É isso aí galera, tamo na expectativa aí De mais um ali Pra passar aí, tá batendo na massa, entendeu? Eu trouxe salsicha, mas não Tá pegando mesmo o bichão Só na massinha Massinha carnívoro Tô mais na expectativa Essa imagem nós tamo mostrando aí Sai da tela E aí 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 Então galera Agora começou a ventar um pouquinho Mas nós estamos aí na expectativa Conforme o que for saindo A gente vai mostrando aí pra vocês Beleza? Vamos sair da telinha Então galerinha O tempo está mudando Já está passando as nuvens Já está mudando o tempo Mas está ventando um pouco E a gente vai sair Não importa Na expectativa, beleza? Não esquece de deixar um like Se inscrever no canal Até daqui a pouco Não sai da telinha Tá batendo aí E 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 aí Olha aí galera Mais um aí A coleção Seu barato não está amarrado Com salvavira Com salvavira Eu tinha levado embora Já perdi vários molinetes Então agora estou ligeiro Agora estou ligeiro A gente só põe uma vez Uma vez na vida Não é parceiro A arrancada dessa aí Quer que eu pegar? A antilapa pegou pelas costas Ela fica a cavala Olha o tamanho do bagulho Olha o tamanho da cavala Olha aí Olha aí Galerinha Isso é para você deixar mais um like aí Olha o tamanho da cavala Beleza galera? É daqui a pouco Galerinha Vou estar encerrando esse vídeo aí Se você gostou Já deixa um like Se inscreve no canal Beleza? Vou dar uma pausinha aí Para fazer uma boquinha Depois a gente volta Com outro vídeo Beleza? Um abraço Toninho Brito Pescador Até a próxima Tchau, tchau